Tinha uma regra que meu pai tinha criado desde o início da Sul-Americana, que não viajariam familiares nos voos fretados, para que evitasse possíveis problemas. Tanto que eu e minha mãe fomos num jogo em Buenos Aires por conta própria. Depois estava com passagem comprada para vir assistir a final no Couto, que infelizmente nunca aconteceu. Tinha mudado todas as minhas provas. De manhã eu antecipei a passagem, fui dormir e na madrugada foi um acidente. Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa O Outro Lado da Bola, aqui com o meu amigo Levir Culpe. O programa que será exibido no canal do Levir no YouTube e também nas nossas redes sociais, no Instagram do Levir, os Reels e também no canal do YouTube do Bem Paraná e nas redes sociais do Bem Paraná. Já aproveito para te convidar para se inscrever no canal e ativar as notificações. E hoje estamos aqui com dois convidados muito especiais, Matheus Saroli e Gabriel Saroli, filhos do nosso grande amigo Caio Júnior, professor Levir. Que prazer é esse, né? Três craques, né? Três craques. É um prazer sempre estar aqui e... Enfim, vamos contar um pouquinho da vida dele, né? É verdade. Professor, faz sete anos que aconteceu aquele trágico acidente com o voo da Chapecoense e por isso a gente vai fazer um programa hoje especial, uma homenagem ao Caio Júnior. E aí é justo a presença aqui dos meninos que tiveram uma vida inteira ao lado do pai. Um pai sempre muito atencioso, carinhoso. E já aproveito, Matheus, seja muito bem-vindo. Obrigado. E como é que está aí a saudade, Matheus? Boa tarde, obrigado, Levir. Obrigado, Adriano. Muito feliz aqui de estar com vocês. Pra nós é sempre uma honra, né? Poder lembrar da história do meu pai, falar sobre a trajetória dele. A gente sente saudades, né? É claro que as sensações, sentimentos vão mudando um pouco ao longo do tempo, mas bastante saudades. Mas hoje em dia com um espacinho já pra conseguir ter mais gratidão e felicidade do que foi vivido. E seguir em frente, né? Seguir em frente e manter o legado dele vivo. Ô, Matheus, você por pouco não voou junto naquele dia. Queria que você explicasse um pouco como é que foi isso e também se hoje você consegue entender o porquê que você não foi. É, hoje em dia eu tenho uma sensação, né? De que realmente tinha algo a fazer ainda aqui, né? Recebi a bênção da minha filha, né? Minha filha nasceu ali quase que exatamente um ano depois do acidente. Acabou de completar seis anos. Então, hoje em dia eu tenho já uma sensação um pouco diferente, né? Sendo que ali, imediatamente após o acidente, nos anos seguintes, assim, foram um pouco mais... Um pouco não, bem mais difíceis, né? E também sem entender muito bem o que tinha acontecido. Naquele dia eu estava em São Paulo contigo, tínhamos ido no programa da ESPN na noite anterior, dormimos lá. Tinha uma regra que meu pai tinha criado desde o início da Sul-Americana, que não viajariam familiares nos voos fretados. Para que evitasse possíveis problemas. Tanto que eu e minha mãe fomos num jogo em Buenos Aires por conta própria. Então, foi criada essa regra e tal. E beleza, aí fomos acompanhando e como eu estava ali no hotel, eu estava sempre junto, os jogadores conheciam todo mundo e tal. Eu vi minha brecha ali quando de manhã falaram que mudou a logística do voo, né? Que seria diferente, que seria... Enfim, toda a confusão que acabou acontecendo. Mas, a princípio, eu ouvi a palavra comercial. Então, quando eu ouvi a palavra comercial, eu já falei, não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Fiquei em cima, enchendo o saco. E nos trocamos rápido para descer para o lobby. Aí, estávamos no andar, tinha alguns jogadores ali na frente do elevador. Chegou o elevador, os jogadores falaram para descer só, né? Falaram para o meu pai poder descer. Desceu só eu e ele, aí ele me pergunta, cadê meu passaporte? E aí, eu falei que estava sem passaporte, porque eu já tinha vindo de Chapecó, de Curitiba, e ele falando esse tempo inteiro que a gente não poderia viajar. Daí, ele falou, então, se agiliza aí, que senão você vai perder o teu voo para Curitiba. E foi isso. Aí, cheguei, dei tchau para todo mundo ali embaixo e segui, né? E aí, a grande situação é que nem eu, nem ele, nem eu, nem ele sabíamos que não precisava, né? Do passaporte, podia viajar com a CNH. Então, foi isso que aconteceu e aí acabou que não fui, né? Então, é uma história, assim, um pouco... Enfim, aconteceu ali nos segundos do elevador, né? Talvez se falasse antes ou falasse depois, alguém ia ter dito, né? Então, foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos, não. Foi isso que aconteceu. Mas hoje, feliz de poder estar aqui e estar falando sobre a história dele. Gabriel, seja muito bem-vindo. Gabriel, que durante... Acompanhou aí todos os bastidores da vida do Caio como treinador. Desde pequenininho, estava nos vestiários. Não só no Brasil, mas no Japão, no Qatar. E sempre que perguntado, se dizia que não ia ser treinador. Mas hoje você é treinador. O que aconteceu, Gabriel? Verdade. Primeiro, boa tarde, pessoal. Obrigado, Adril, pelo convite. Prazer estar aqui falando com vocês, lembrando um pouco da carreira do pai nesse dia. É engraçado, porque eu lembro muito bem de muitas vezes perguntarem pra mim, pro meu irmão, junto da presença do meu pai, né? Perguntar, pô, e aí, vocês vão seguir os passos do pai? Vão ser treinador também? E eu sempre respondia, não é uma coisa? De jeito nenhum. Era sempre... Era a única coisa que vinha na cabeça, né? E por muito tempo foi assim, né? E a ideia, depois, quando entrei na faculdade, era nós trabalharmos na comissão do meu pai. O Matheus mais na parte técnica, eu mais na parte física. Quando teve o acidente, eu por muito tempo, né? Não quis pensar em futebol, não pensei, ah, nunca mais vou trabalhar em futebol, não me vejo trabalhando em outra comissão. E aí, as coisas foram acontecendo. Em 2018, não estava em um evento da CBF em São Paulo. Quando fui assistir um treino do Corinthians, na época, o treinador era o Carilli, o auxiliar era o Cuquinha, né? Os dois muito amigos, trabalharam, jogaram com meu pai. E foi a primeira vez que eu voltei para um ambiente de treino, né? De um clube, desde o acidente. E eu me lembro, assim, até o cheiro do campo, o barulho, tudo assim, me... Sabe, a memória é muito forte mesmo, né? E parece que acendeu uma chama, assim, dentro de mim. E naquele dia, eu decidi voltar a pensar em trabalhar com futebol, ainda não sabia muito bem como pessoas, né? A gente tinha bastante amigos, né? Através da vida do meu pai, me instruíram a fazer as licenças de treinador. Fiz as licenças de treinador da Argentina, né? Da ATFA. Principalmente porque eu estava indo, né? Pensando em sair do país. E aí surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos, primeiro como auxiliar, treinador do Sub-23. As coisas foram acontecendo. Tive um bom trabalho e vi que realmente tinha jeito, né? Algo que eu não esperava, a gente tinha jeito para ser treinador. Tive conquistas importantes nos primeiros anos nos Estados Unidos. As coisas foram acontecendo meio que naturalmente, como se meu pai estivesse me guiando para esse caminho, para quem sabe, né? Seguir talvez o nome da família na profissão. Então foi teu pai que te guiou para o Paraná Clube também, né? Que ele tem um carinho tão grande pelo Paraná e o Paraná estava precisando. Com certeza, com certeza. E por coincidência, né? Coincidência ou não, a minha apresentação, né? O meu primeiro dia de trabalho no Paraná foi dia 8 de março de 2023, aniversário do meu pai. Então, assim, muita coincidência, né? Para ser verdade, né? Eu estar voltando para o Paraná nesse dia. Então, assim, foi a realização de um sonho pessoal, profissional, trabalhar no Paraná. Uma pena a gente não ter conquistado os resultados que nós queríamos, né? Mas para mim, para a minha família, foi algo muito especial. Eu estar na vila, num jogo, né? Nós, infelizmente, só tivemos um jogo com torcida por causa das punições, mas um jogo dentro da vila, ali no banco, né? Mesmo sendo, mesmo como auxiliar, mas ouvindo a torcida do Paraná cantar, assim, para mim, eu estava com vontade de chorar o jogo inteiro, pensando tudo que nós já vivemos e eu estar vivendo aquele momento. Então foi realmente muito especial. Quem sabe um dia possa voltar e realizar ainda, ajudar muito o Paraná, que é um objetivo muito grande, que não só meu, mas que era do meu pai também. É verdade. Seu pai sempre falava que ia trabalhar de graça para o Paraná. Com certeza. Ele sempre falou isso. Muitas vezes nós não deixamos ele realizar aquele sonho naquele momento, porque não era o momento dele ainda na carreira fazer aquilo, né? Mas era algo que ele ia fazer, com certeza. E quem sabe, né? Quem sabe, de repente, eu vejo que de repente ele passou o bastão para mim, mas quem sabe um dia eu puder ajudar o Paraná. Hoje vocês dois estão no RUP, né? O Matheus é o diretor de futebol e o Gabriel é o treinador. RUP é o clube do Marcelo Ipatim, que também era empresário do Caio. Como é que é esse trabalho lá, Matheus? Não adianta, assim, crescemos dentro do meio, é o que nos motiva. Então, comecei a trabalhar com o Marcelo na Ipatim Sports, né? Representação de atletas, gerindo a carreira de atletas. O Marcelo, na época, já tinha o projeto do RUP, um projeto de formação, um projeto de clube ainda não profissional. E aí é onde eu efetivamente entro na transição de transformar o clube em um clube profissional. No ano passado fizemos essa transição, jogamos pela primeira vez uma temporada profissional, esse ano fizemos a segunda temporada. Nós temos uma filosofia bem clara de formar atletas, de dar oportunidade, né? A gente entende que os grandes clubes, eles têm uma pressão, eles têm uma cobrança de resultados, eles têm uma procura por atletas ali, sub-15, sub-17, já meninos que já estão prontos, né? Não é uma certeza do que vai acontecer, mas para a idade já estão mais prontos. A gente entende que a gente tem essa lacuna para preencher, para poder receber atletas de talento que precisam de um pouco mais de desenvolvimento para poder seguir no caminho, né? E aí entra a nossa parte de poder lapidar esses meninos e poder direcioná-los aí a grandes clubes, que é a grande intenção do clube. E o time já... O Adriano, eu tenho até uma pergunta para ele, ele pode me responder. Eu queria fazer um comparativo, assim. A evolução do... O que você acha que está acontecendo com a evolução do futebol brasileiro? Sabe, está pelo lado certo, está pelo lado errado, vai, não vai? Tem alguma coisa que você percebe que... É, eu vejo que... Bom, alguns pontos, assim, na minha opinião... Até indo nesse sentido que eu falei, os grandes clubes, né? Assim como no futebol profissional, existe a pressão de resultado. Então, os treinadores da base, sub-17, sub-15, sub-13, eles têm pressão de resultado nesses grandes clubes. Então, acaba que você acaba indo por uma direção mais focada no resultado. E isso, inevitavelmente, vai deixar a desejar em alguns aspectos da formação. Então, acredito que muitos atletas com talento acabam não se desenvolvendo o tanto que poderiam. E lá na frente podem ser até os fora de série. Porque, no momento, não servem para grandes clubes. Então, os meninos que já são um pouco mais maturados, ali, com 15, 17 anos, são os que fazem a diferença. Para o treinador manter o cargo, ele vai querer que ele tenha aquele jogador. A gente entende, né? Se existe a pressão. Então, acho que isso é um fator que tem afetado bastante, assim, na formação no Brasil, no geral. Às vezes, é a maior preocupação na base estar em ganhar título do que necessariamente formar. E aí, entra nessa lacuna. Até pegando o gancho disso, né? Trazendo mais para a minha área como treinador, né? Vejo que, acho que o Levi até pode falar bem, né? Que, às vezes, como treinador, é muito frustrante essa questão do resultado. Porque você tem uma semana de trabalho excelente, você tem meses de trabalhos excelentes, né? Ali com o grupo, com, enfim, dentro do centro de treinamento. E aí, você, às vezes, não consegue uma vitória ou uma bola na trave, pode mudar a vida totalmente e fazer um trabalho excelente e virar um caos, né? E até o que, no Paraná, de certa forma, né? O ambiente era bom, o trabalho internamente era bom. Só que, se você não entrega o resultado ainda mais no clube, onde tem uma pressão muito grande, parece que os profissionais que estão lá já não servem mais porque não constaram uma vitória. E isso aí é o difícil do futebol, né? Que um jogo, às vezes, estraga a carreira, assim, anos de um profissional, né? É, você não pode ser só considerado um bom técnico, um bom jogador. Você tem que ganhar. Sim. Senão, se cai fora. Quer dizer, é uma coisa... Tem que vir junto. E é por isso que eu gostaria que isso fosse transmitido para todos os outros trabalhos, né? Sim. Os políticos, os professores, todos... Não deu certo o trabalho, sai. Perde emprego, exato. Funcionário público. Pois é, funcionário público. Os juízes. Eles não perdem o emprego nunca. Os depredados. Que coisa engraçada isso. É verdade, professor. Agora, o pai de vocês, com 15 anos de idade, né? Chegou no Grêmio. E era um menino franzino, magrinho. Mas, mesmo assim, com 15 ele já foi para o juvenil, com 16 já era do júnior. Com 18 já estava estreando no profissional do Grêmio, que tinha um elenco campeão mundial, jogando alguns jogos. E os treinadores identificavam nele que, apesar de ele ser o atacante, ele era um jogador que... Ele jogava ali com a 9, mas ele chamava ele de um 8,5, né? Porque ele não tinha força para trombar com os zagueiros e recuavam ele um pouco mais ali para o meio para ajudar a construção das jogadas. Então, eu acho que foi uma observação dos treinadores de base ali que ajudaram ele até a carreira que tem hoje. Para vocês, nessa função que vocês fazem hoje, né? Que vocês têm hoje. Vocês identificam isso nos meninos também? O menino chegou lá achando que é atacante e... Pô, não. Você tem mais perfil para lateral ou para volante, assim por diante? Com certeza. E acho que é importante ter as pessoas em todos os cargos dentro de um clube que entendam de futebol. É importante você ter um diretor que entenda, que saiba ver um treino e entender mais do que só o que está acontecendo no... Por exemplo, mais do que, ah, ganhou um jogo, não ganhou um jogo, fez um gol, não fez um gol, errou um lance, não errou um lance. É muito mais. É como ele pode render mais, por que ele talvez não esteja rendendo tanto nessa função. E aí na base vem muito disso, de quem está em cima também, enxergar esses meninos, como que eles podem render mais. E é claro, da comissão, conseguir ver onde o menino vai render mais para poder talvez chegar mais preparado no alto nível. Às vezes o menino mais forte, num sub-15, sub-16, sub-17, às vezes consegue render mais. Às vezes chega num sub-20, num profissional que iguala ali a parte física, talvez ele possa fazer uma outra função que ele vai conseguir... Ou seja, a função que ele rendia mais antes pela força física, talvez não consiga render tanto, num nível que ele vai igualar fisicamente. Então, tem vários aspectos na base, né, que tem que ser levado em consideração para você tirar o máximo do menino. Mas às vezes, muitas vezes, eles vão daquilo, ah, pô, atacante, quer jogar, quer fazer gol e tal. E muitas vezes, ele pode render muito mais, chegar muito mais longe, às vezes fazendo uma outra função. Bom, o Caio Júnior, professor, com 20 anos de idade, foi artilheiro do gauchão, jogando dessa forma, com essas características. Então, você imagina isso, geralmente o campeonato gaúcho é um campeonato mais trombador. O campeonato gaúcho, com 20 anos, foi artilheiro do gauchão, é acima do normal, acima do normal. Acima da média. Ele tinha, né, essa experiência de jogar já futsal, né, no adulto, né. Então, com 14 ou 15 anos, se eu não me engano, ele já jogava no adulto, né. Então... Com o irmão dele, né, com o Chico. Com o Chico, sim, tio Chico. Então, assim, muito cobrado, né, aquele nível de pegada. Futsal Paranaense sempre foi muito forte, né, futebol de salão na época. Então, já foi desenvolvendo maneiras de conseguir lidar com essa, talvez, falta de competências atléticas em alguns fatores, mas muito inteligente, muito ágil, né, então, muito técnico. Então, esse tipo de situação, assim, acabou favorecendo quando ele acabou indo para o Grêmio. Você sabe que... Bom, já vamos abrir, que a gente não tinha falado ainda do livro, né, por favor, Gabriel. Esse aqui é o boneco, né, da biografia do Caio Júlio, que a gente trabalhou aqui. Vai ser o lançamento dia 14 de dezembro na Biblioteca Pública do Paraná. O Matheus teve uma participação muito legal aqui, esmiuçando os esquemas táticos do Caio, a forma como, ó, aqui, por exemplo, como jogava no Flamengo. Enfim, é um trabalho que a gente fez em conjunto aqui com a família, do qual eu sou autor, uma honra muito grande. E aqui no livro tem uma história, que o Caio Júlio teve que fazer um gato, mas era um gato invertido. Então, é um gato do bem, porque ele ia jogar um campeonato paradaense, só que ele tinha 13 anos. E a idade mínima era 16. Aí o técnico do time veio para a Curitiba, na Federação Paradaense, e ele tinha uma amizade muito boa ali com o responsável pelos registros dos jogadores, né? Porque ele sempre que vinha de Cascavelha, ele trazia um zuísque para o pessoal. Então, ele tinha um trânsito bom na Federação. E aí fizeram um gato invertido para o Caio poder jogar o campeonato sub-16 com 13 anos de idade. É. Você viu o lado inverso do futebol, né? Eu pedia para ele, eu falava para ele que ele errou, porque eu nasci final de novembro, né? É final do ano, e eu falava que ele tinha que ter esperado até dia 1º de janeiro, né? Porque é difícil, né? Peguei ali a questão da base, então, na época, eu brincava com ele sobre isso. Ele já fazia o oposto ali para conseguir jogar. Fazia o oposto para poder jogar. E depois do Rio Grande do Sul, o Caio foi para Portugal, onde ficou sete temporadas. Você esteve lá recentemente, né? Teve uma homenagem lá, né? O Gabi esteve lá. Ah, o Gabriel. O Gabi esteve lá. Eu nasci no período que ele ficou lá. Então, foram oito anos, né? Oito anos, né? Foi bem importante, assim. Você aprendeu até a falar português. Então, o Gabi esteve lá esses tempos, né? E recebeu uma homenagem. Você tem uma amadora, né? Isso. Como é que é? Como é que é? Você chegou lá, filho do Caio? Como é que é essa recepção? Como é que os portugueses veem o Caio lá? Foi muito legal, assim. Foi totalmente inesperado, na verdade. Eu saí dos Estados Unidos, fui para Portugal em janeiro, com a ideia de ficar por lá. E aí, estava querendo conhecer um pouco mais, tentar entrar no futebol por lá. E aí, através do Cris, preparador de goleiras, trabalhou com o meu pai também, muito amigo nosso. Cris Salles. Ele conhecia, tinha trabalhado com o professor Sérgio Vieira, que era treinador do Estrela da Amadora. Trabalhou aqui na Atlético Paranaense, alguns clubes aqui no interior de São Paulo também. Me botou em contato com ele, perguntou se eu poderia fazer um estágio e tal, né? Tinha comentado a história, ele conhecia meu pai, sabia da história dele no Estrela também. Fui lá no primeiro treino, e era, acho que era um dia ou dois dias antes de um jogo, né? Pelo Campeonato Português. E aí, perguntaram, pô, você vai vir no jogo? E na época, eu até tinha uma viagem com a minha esposa, a gente ia fazer uma viagem. E eu não ia poder ir. E aí, falou, não, vem aqui no jogo, a gente vai fazer uma homenagem pro seu pai. Ia ser surpresa, né? Mas, como eu não ia conseguir ir, claro, deu um jeitinho no jogo. E aí, no intervalo, me chamaram lá embaixo, fizeram uma homenagem, né? Na frente da torcida, falando que tinham sido, faziam exatamente 30 anos. 30 anos. Acho que sim. De, é, é, 30 anos, em 92, que o Estrela tinha sido campeão da série, da segunda divisão, né? Da segunda liga, com o meu pai como camisa 10. Então, assim, era um ano especial, porque o Estrela tava pra subir também pra primeira liga, acabou subindo. Então, foi uma homenagem bem bacana, assim, totalmente inesperada, mas que a gente é muito grato. E mostra como ele era querido mesmo, não só no Brasil, né? Mas por tanto lugar que ele passou. É verdade. Eu, durante o período aí da biografia, entrevistei esses treinadores do Caio lá em Portugal, e é impressionante, assim, né? O carinho, até o próprio Jorge Jesus, que é um treinador que ele não permite que pessoas de fora assistam os treinos dele, né? É muito reservado. Mas quando o Caio esteve em Portugal, ele foi até o Caio e fez um convite pra que o Caio assistisse o treino lá no Benfica. Porque ele já conhecia o Caio do Estrela Bador, e também quando ele veio visitar o Parada Clube, aqui na época que o Caio era o treinador, ele... O Caio atendeu ele e tal, então foi um negócio bem bacana, assim, né? E depois de muitas andanças aí, né? Voltou de Portugal, passou pelo Inter, rodou o interior de São Paulo, o Caio passou pelo... O Caio teve uma contusão muito grave, né? No joelho, teve que fazer a cirurgia, aí voltou, né? Conseguiu voltar, e aí eu costumo dizer que encontrou no Paraná Clube uma nova... Uma sobrevida no futebol, né? Como jogador, foi no Paraná que ele se descobriu novamente, né? E você já estava com quantos anos? Eu tinha seis. Eu lembro ainda, eu lembro de... Eu falo com o Milton, porque o Milton nessa época estava surgindo, né? No profissional do Paraná. Tcheco, Ricardinho... Eu tenho flashes, assim... Tomava dura lá na hora do treino, que eu ficava chutando bola lá... Então eu me lembro de algumas coisas. Tomava dura do Minelli? Seu Minelli... Tomava dura do... Do Oscar. Seu Oscar. Oscar Yamato. Ele que me dava dura. Então... Você sabe... Vou até te cortar pra lembrar aqui uma questão, depois se continua. O Oscar Yamato, quando o seu pai vira coordenador técnico do Curitiba, o Oscar Yamato era o diretor do futebol. E aí o Oscar falou pra mim aqui na entrevista, ele falou assim, Adriano, o único problema é que o Caio não sabia mandar nos outros. Então o Ney, o goleiro que jogou no Corinthians, ele trazia os filhos pro treino e eu falava, Caio, olha lá, não pode, tem que tirar os meninos. É o que ele fazia comigo. E o Caio não conseguia ir lá dar dura no Ney. Ele tinha essa dificuldade, assim, o cara muito tranquilo, né, tinha, assim, não gostava de ir pro confronto. Então acredito que sim, isso aí deve ter acontecido, né. Realmente era um ponto, assim, com o grupo de jogadores, acho que conseguiu ir cada vez mais entendendo a maneira de fazer, tinha o estilo dele, conseguia fazer as cobranças, mas realmente uma posição, assim, um cargo de cobrança, de conflitos, fica um pouquinho mais difícil pra ele. E aí esse período ali do Paraná foi legal, né, foi muito importante porque foi aonde, assim, ele se encontrou realmente num clube novamente, né, depois teve o Grêmio, foi muito importante, o Vitória de Guimarães, foram cinco anos. E aí teve esse momento um pouco mais difícil e no Paraná chega pra ser, acho que foi a única contratação, em 97, o Paraná já era tetra. É, foi a única contratação e o retorno do Idinels que estava emprestado pro Criciúma. É, e aí conseguiram ser pentacampeões, né, uma conquista muito marcante. Então, assim, eu me lembro de estar na Vila Olímpica, do dia, né, também já assisti 200 mil vezes esses vídeos e já não sei mais o que é memória ou o que é memória do vídeo, né. Mas eu lembro de estar na torcida e tal, então, assim, tem algumas lembranças bem legais e depois toda a história no Paraná que foi muito importante. Você sabe que o professor... Mais um pouquinho, mais um pouquinho você vai chegar onde eu cheguei. Déficit de memória, né, é a melhor coisa. Daí fica mais fácil. Você não vai lembrar das sacanagens que fizeram com você. É bom demais. Você sabe que o professor Bevi foi o primeiro técnico da sequência do Penta. Em 1993 era o Bevi, aí em 94 o Tassílio. Olha, vê se isso é... Aí teve o Tassílio, o Tudel Lopes, o Bisminene. Vê se isso é emprego pra você pegar. O time é Penta-Canteão, aí você vai pegar o time. Não, mas você pegou o primeiro título. Você ganhou o primeiro. Mas é bom, mas... Depois que vem os outros. Depois do mais que eu falo, de cima pra baixo, né? O time é Penta-Canteão, aí você chega lá. Sim. Não é fácil. Você tem que ser exa. A única salvação é ser exa. Porque senão você não presta. É isso aí. Que coisa engraçada, né? Exatamente. Gabriel, você acompanhou mais a carreira de treinador do que de jogador, né? Até pela tua idade. E naquele período em que teu pai tinha desistido, né? Ele falou, não, não quero mais. Muitas decepções da carreira. Voltou pra Rádio Banda B, comentarista. Aí o professor Miranda vai lá e faz o convite pro teu pai. Aí ele tinha duas horas pra responder. Vai ser o técnico do Campeonato Brasileiro. Não vai. E aí tem uma curiosidade sua, né? Você tava na escola. Como é que foi isso aí? É uma história engraçada. Eu não me lembro quem, mas eu tinha ganhado um presente, que era um boné do Atlético. E aí eu gostava do boné. Enfim, eu tinha o quê? 9, 10 anos. E eu fui com o boné pra escola. Voltei, não sabia de nada, né? Voltei de vã pra casa. Vã. Cheguei, bati na porta. Minha mãe abriu, no que ela abriu a porta, já tirou o boné da minha cabeça e falou, o boné não pode usar mais. Aí que aí me contou tudo que tinha, tudo que tava acontecendo, que o pai tinha voltado pro Paraná. E aí, depois de então, a gente sempre teve aquele amor pelo Paraná. E aí, depois de 2006, mais ainda, né? Mas é uma história, uma curiosidade legal. O Caio tinha tido uma passagem bonita pelo Cianorte também, né? Com aquela disputa contra o Corinthians, que foi... Chegou na, se eu não me engano, foi na semifinal de um campeonato paranaense. Semifinal. Que daí foi o campeonato anterior. Dois anos seguidos na semifinal. Dois anos seguidos, né? Então, assim, campanhas marcantes, né? O Cianorte ainda é bem novo no cenário aqui do estado. Ah, desculpa. No primeiro ano, semifinal. No segundo, ficou em quinto lugar. Perdeu pro Vandrina nas quartas. Isso, nos pênaltis. Paraguai errou o pênalti. Eu tava lá. Você lembra disso? Eu lembro. Você vê como a gente tem... Mas isso não é bom de lembrar. Sabe o que, Arthur, além de lembrar, eu tive que pesquisar tudo de novo, né? Estudar. Então, eu fiquei... Desde que começou a pandemia, que eu resolvi tocar esse projeto da biografia, eu mergulhei. Sem falar a revisão, já vi umas dez vezes, quando ficar... Depois eu não vou mais conseguir ler. Vou ter que ficar um tempo sem ler. Foi 2004 isso, né? Ou 2005? 2004, o primeiro ano de Cianorte. Daí 2005 é o segundo ano que enfrenta o Corinthians, estrelado de Passarela, Carmitos Térez. Eu me lembro, eu tenho uma lembrança desse jogo contra Londrina, que é que teve o nosso lateral direito. O Daniel Carvalho bateu três pênaltis naquele jogo. Dois no tempo normal e um na disputa de pênaltis. Eu lembro que ele fez três gols. É a única memória que eu tenho naquele jogo. Foi o ano que tinha o Valdirã, né? Isso. Mas é pra ficar gravado, né? Porque não é normal. Três pênaltis no jogo. Teve um do Anderson Lima aqui no Curitiba, mas acho que ele tinha errado os dois primeiros, e o juiz mandou voltar. Aí não conta. Não, a gente contou, a gente fez uma entrevista aqui esses dias com o Adilson Batista, treinador. E ele jogava no Grêmio, ele que batia pênalti. Ele fez três gols de pênalti no mesmo jogo. E ele fez o quarto porque o companheiro do time dele falou, Adilson, eu vou invadir só pra você ter que bater de novo. E ele invadiu, o juiz mandou voltar e ele teve que bater de novo. Então ele fez quatro. Caramba. Inédito abriu um horizonte aí, né? E vieram grandes clubes aí pela frente, né? O que você acompanhou no Palmeiras, por exemplo? Em 2007, né? Depois da conquista da vaga para Libertadores, aí teve... Acho que você estava até por lá, se não me engano, na cerimônia da CBF e tal. Foi convidado pra assumir o Palmeiras e aí foi uma grande honra. Era uma mudança importante, né? A gente seguiu aqui, eu, minha mãe e meu irmão seguimos em Curitiba, porque vai pro Palmeiras, a gente não sabia quanto tempo ia durar. Tinha essa turma. Sim, tá saindo agora do Paraná, vai pra um time gigantesco, muita pressão. Então o Palmeiras não vinha bem, vinha de um ano bem ruim. Vinha de um ano horrível, quase tinha sido rebaixado. Tinha ficado em... Pequeno, exatamente? Em 2007. 2006 foi o ano que quase foi rebaixado. Em 2007 o Caio Júnior sumiu. Isso. É, aguentou o ano inteiro. Ficou o ano inteiro. Um elenco gigantesco, né? Bastante letras. Eu fui com o seu pai pra São Paulo no dia de... Na primeira reunião lá, né? Sim. Eu, seu pai e o Júlio César. Daí, inclusive a gente almoçou numa churrascaria e foi feito balista, né? Jogadores que sonhavam em contratar, né? Pô, o Palmeiras, Palmeiras, tem conta que a Taquerri, isso tinha ido bem, Henrique, Kleber, ex-atlete paranaense, Alex Mineiro. Exatamente. Era o time dos sonhos. Mas a realidade, quando chegou no Parque Antártica, eles tinham uma lista assim, com 55 nomes. Sim. Mas se não tinha 11 pra pôr em campo. É. Era uma realidade dura, e aí ele teve que se virar e resgatou os jogadores. Isso que é uma má administração. Você tem 55 nomes, mas não tem 11 pra pôr em campo? Viver. Alguém fez alguma coisa errada. Esse ano, eles tinham que fazer uma costura política pra tocar o... Ele teve que juntar alas do Palmeiras ali, que aí o doutor Tipulo assumiu o futebol nessa costura. E aí começou ali a reorganizar o Palmeiras. Mas ali que começa uma... O ano seguinte é uma mudança grande, né? Em comparação de tudo, né? Todos os jogadores que eu citei, que o Caio sonhou em 2007, chegavam em 2008, daí com o Luxemburgo. Com o Luxemburgo. E aí foi o time que é campeão paulista depois de um tempão, né? Em 2008. Mas foi um ano, foi um ano muito bom, porque ele tinha ficado, acho que em décimo sexto. Se eram 20 times nessa época, acho que era já. 20 times, ficou uma vaga acima da zona de rebaixamento em 2006. Em 2007, acaba não classificando pra Libertadores no último jogo. Então, só que daí você cria aquela expectativa, né? De que vai chegar, vai chegar, vai chegar. No último jogo não chega, daí parece que foi ruim. Mas pra ele foi muito bom. Foi um ano de muito crescimento. Aprendeu bastante, né? Principalmente a lidar, assim, com essas questões de pressão, né? Pô, e no Palmeiras, né? Aquela torcida do Amendoim ali atrás. O lado bom desse ano é que, apesar da frustração não ter classificado, o Corinthians caiu, né? Então, pra torcida do Palmeiras acabou sendo... Eu estava junto no estádio, você lembra? A torcida do Palmeiras comemorava no estádio porque o Corinthians tinha sido rebaixado. Agora ele falou uma coisa que eu achei engraçada. Aqui no Brasil, você vai ser técnico, você não precisa entender do futebol. Você tem que fazer curso de psicologia. Sim. Sabia? Importantíssimo. É o que te deixa mais tranquilo. Você não precisa ser técnico. Você tem que ganhar. É verdade. O professor Levy também teve uma situação no Palmeiras em 2002. Assumiu o time já no meio do caminho e não conseguiu livrar do rebaixamento. Caiu com o Palmeiras, né? 2002. Foi em 2002 isso, né? E era o time do seu pai, né? Seu Nino era Palmeiras. Imagina. Família torcendo pro time e vocês trabalhando de técnico. Imagina, não é complicado. Meu pai ligava pra eu mexer no time. Imagina. Pedia pra botar. O Gabriel costumava fazer isso, né, Gabriel? O Gabriel, você não colocava os bilhetinhos pro teu pai lá? É, essa... Eu até... Até mais ou menos a época do Qatar, assim, eu tinha o que a gente chamava dos bilhetinhos, né? Eu escrevia, deixava uma mensagem, assim, era mais algo motivacional que uma criança escreve, né? E aí deixava escondido dentro da prancheta, dentro da bolsa do meu pai e aí ele sempre achava, né? Sabia que tava lá e por muitos anos fiz isso e ficou marcado, assim. Ele sempre chamava do bilhetinho que o Gabi escrevia. Mas às vezes dava umas cornetadas na escalação também, não foi uma vez que se escalar o Anderson Aquino? O bilhetinho ia pra escalação, né? É, teve essa história, foi no Goiás, né? Acho que foi na... Não sei se... Foi em 2008. Não, em 2008, mas não sei se foi na semifinal. Não, não foi na semifinal. Foi um jogo que o Anderson Aquino fez dois ou três gols, que eu tinha feito lá, eu tava na época, começava, achava que entendia um pouco mais. Tinha feito uma escalação, eu falei, ó pai, pô, o que que serve essa escalação aqui? Daí eu falei, ó, isso aqui não dá, porque, pô, não dá pra tirar o fulano, não sei. Acho que na época era o Alex Terra, se não me engano, o atacante. E aí acabou que o Alex machucou no treino e ficou fora do jogo. Nisso ele botou o Aquino. E aí foi exatamente a escalação que eu tinha falado. Claro, a maioria... O cachorro. Praticamente todos os jogadores eram da escalação dele, né? Tinha mudado um ou outro ali. E aí ele falou assim, ó, se a gente ganhar o jogo eu te dou 50 reais. E aí acabou ganhando de 3 a 0, o Joaquino fez gol, daí tu ficou... Aí o espírito de treinador já tava ali, ó. É. Fornecendo. Uma raizinha. No Maracanã, quando comandou o Flamengo, eu acho que teve uns momentos, assim, mais importantes na carreira do Caio, que ele tinha o sonho de ouvir o Maracanã cantando... Não, mas é um prazer. O nome dele, né? Legal demais. Nossa, quando tá certo ainda é melhor, né? Você ganha, nossa, como é bom. Aconteceu quando o Flamengo ganhou o jogo do Palmeiras, né? Isso. E aí a torcida, 60 e tantos mil pessoas, gritava, ah, é Caio Júnior, é Caio Júnior. Vocês estavam lá, né? Que legal. Sim, eu não tava, mas o Gabi e minha mãe tava. Mas eu lembro do jogo, acho que foi 5x2 ou 5x3. 3 gols do Ibson. Foi no ano seguinte. Foi no ano que meu pai sai do Palmeiras, né? Então é o time que pegou do ano passado. Aí, no Palmeiras tinha sido legal também, tinha tido momentos marcantes e tal, porque venceu os clássicos, se eu não me engano, venceu os 3 contra o Corinthians. Venceu os 3, entrou pra história como o único treinador que, além de vencer os 3, não levou nenhum gol do Corinthians. Exato, que era o começo do Valdívia ali no Palmeiras e tal, então foi bem legal assim. O Valdívia, o primeiro gol dele, faz com o seu pai e aí que deslancha a carreira. Ele sempre considera o Caio como o maior treinador dele. Ele, acho que ele tinha vindo, tava no banco, acho que era o Leão, não sei, em 2006. Aí tem essa transição, foi bem legal assim. E 2008, daí tem esses momentos, né? Que são marcantes, assim, tem o vídeo lá, que também é especial. Ele falava que não tinha a sensação melhor do que andar na praia lá, quando ganhava. Eu andei algumas vezes na Barra da Tijuca. Com ele lá. Encontrava artista, encontrava músico. Aí todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta. Agora, o Caio Júnior ouviu o Maracana cantar o nome dele. Agora, vou dar até um spoiler aqui. Quem sofreu com isso foi o Vandinho. Lembra do Vandinho? O Vandinho era jogador do Havaí, né? A gente tinha jogado no Paraná e foi pro Flamengo. E aí, o Vandinho fez um gol lá no Nordeste. Alguns torcedores do Flamengo resolveram fazer uma música pro Vandinho, pegando a música do Vandinho, né? Você é luz, é raio e estrela aí, mano. E fizeram. O Vandinho é artilheiro e vai brilhar, essa coisa toda. Aí veio a música pro Vandinho. O Vandinho viu a música. Resolveu dar uma melhorada. Fizeram uma reportagem, Globo Esporte. Aquela coisa do Rio de Janeiro, né? Que tudo vira festa. E o Vandinho criando a expectativa de ouvir a torcida cantar o nome dele, né? Faltando três rodadas pra acabar o campeonato. O Vandinho entra aos 40 e poucos do segundo tempo. O Flamengo tá ganhando de 3 a 0 do Goiás. O Goiás empata 3 a 3. Se faz o gol ali, o Flamengo tava classificado pra Libertadores. Aí o Vandinho chuta a bola na trava aos 49 do segundo tempo. E nunca ouviu a torcida cantar o nome dele. A cantar a música dele. Ficou pra história, né? Coitado, Vandinho. Nossa, eu vi o Maracanã cantar meu nome. Ok, bacana, sabe? Ei, Levi, perdi pra sair. Bacana, sabe? Bacana, velho. Quando o técnico... Todo o Sérgio... Mas também teve um momento de glória quando jogou pelo Santa Cruz e desclassificou o Flamengo de Zico no Campeonato Brasileiro de 76. Você acredita nisso? Olha bem. Vocês acreditam nisso? Que legal. Acredito. Eu, agora o nosso time, o meio de campo de Santa Cruz, Givanildo, Herber e Luciano. Quer dizer, olha, esses caras jogavam muito. Sim. Aí lá atrás tinha um zagueiro chamado Levi, que pô, é que era o técnico do time. Ah, quando nós voltamos... Mas olha... E a dupla e o parceiro de Zaga? Quando nós chegamos em Recife, foi um negócio absurdo, assim. Uma festa muito linda, assim, cara. E a pessoa ganhar no Maracanã, né? Sim. Assim, é o sonho de todo jogador de futebol, né? De poder jogar no Maracanã e ganhar, imagina. Jogar contra o Flamengo, contra... Olha, foi um tempo assim... Eu não tenho queixa, viu? Não tenho queixa. E depois, como técnico, quando me chamavam de burro. Tudo bem. Faz parte. Sou burro, mas tenho sorte, né? É, técnica sinônima dele. De burro, né? Um burro com sorte, que é o livro do professor Levi ali, ó. Que tá ali em destaque. Eu vou pedir pra Luísa pôr aqui uma cena que houve no... Depois o Caio vai pro Mundo Álvaro, ele é muito feliz, ganha muitos títulos. Mas tem uma cena que é marcante lá, professor. Quando ele ganha um título. Não é esse, é aquele do abraço, Luísa, por favor. Aqui, ó. Aqui é um lance em que o Caio chama o Gabriel pra comemorar com ele, ó. Mas é bom, né? É, isso aí não tem preço. A festa. Olha, ele tá chamando. É, ele é bota pra mim. Um abraço mais gostoso da vida, Álvaro. Que legal, esse é realmente inesquecível. Nosso destino é decifrar uma saída. Só você pode evitar mais o momento. Já não consigo tirar você do meu pensamento. Se você passa, eu me desmancho em dor. Aí é um dos títulos que o Caio ganhou lá, né? Caio ganhou vários títulos na Capitália. Luísa, na pegada das homenagens... Oi? Um dos principais títulos do Mundo Álvaro, é da Liga. A Liga do Catar, né? Não, e sem contar o prêmio, né? Sim. Lá é legal. Sem contar um prêmio em euro. Eu acho que era dólar, né? Não sei se é dólar ou euro. Ah, eu não me lembro. Luísa, tem uma outra mensagem aqui pro Matheus. Quando o Matheus se formou na faculdade dos Estados Unidos... Aí tem uma mensagem aqui da Adriana e do Caio. Olha lá, vamos soltar aí. Lembra disso, Matheus. Fala, filhão. Bom dia. Hoje é um dia muito especial pra nós, claro, pra você mais ainda, né? Mas quando eu lembro de tudo que você passou, quando saiu lá do Rio e foi pra Monte Verde, depois da Monte Verde pro Mississipo... Não, e sozinho, sem falar nada de inglês. Aí do Mississipo pra Jacksonville, né? Todos esses anos, a luta, o sacrifício, o empenho, a dedicação, tudo é fruto da tua capacidade, da tua inteligência e nós temos um orgulho muito, muito grande de você chegar a esse dia hoje formado, falando inglês fluentemente. Que legal. Que saudade, né, gente? Professor, vamos ver as fotos do professor Levi aí em alguns encontros com o Caio Júnior também. Olha aí, isso aí é uma matéria com o Juba, grande Rubenspós, amigo nosso lá da ESPN. Quando o Caio tava indo pro Japão, o Levi já tava lá no Serviço Osaka, e a gente organizou um bate-papo ali na Praça do Japão, pra ir se familiarizando já. Que legal. Na Praça do Japão, Bruno. Aí é um jantar, ó, lá em Osaka, na churrascaria brasileira lá, professor, lembra? Isso em Osaka, exatamente. Engraçado, né? Lá do Rodolfo, alguns anos depois. Rodolfo Mel. Alguns anos depois trabalharíamos juntos. O Rodolfo não parou nada. É mesmo. O Rodolfo era auxiliar do Levi. 14 anos depois. O Rodolfo esteve aqui com a gente também no programa. Que legal. Gente finíssima, Rodolfo. Gente finíssima. Aí o Projeto Gols pela Vida, do Sklop, que era o príncipe. Um abraço pro Rodrigo Barpe, pro Zé Alves. Esse do meio jogava bem também, hein? Você é craque de bola, né? Só um pouquinho. Aí o lançamento do livro Um Burro com Sorte. Ele tava lá. 2013. Prestigiando. É, são essas imagens aí, professor. É bom, né? Muito bacana de ver. Emocionante assim, mas... O Matheus... O tempo vai passando. O Matheus, o Gabriel, né? O Caio Júnior, treinador, todo mundo acompanhou. O jogador, todo mundo acompanhou. Mas e esse Caio Júnior do bastidor, da família, o pai, o brincalhão? Como é que era? Ah, é o que mais faz falta, né? É, sempre presente ali, né? Orgulhoso das coisas que a gente fazia. É, sempre dando o máximo pra estar próximo, né? Então, desde a época de jogador, fazendo logísticas, assim, difíceis, né? Pra conseguir estar, que seja um dia perto. Então, muito brincalhão, né? Muito parceiro, assim, né? Então, faz bastante falta. Não, perfeito. É, até isso que o Matheus fala de fazer a questão de estar presente, né? Eu, com seis anos, tinha feito uma cirurgia em Porto Alegre. Ele tava trabalhando aqui no Paraná. Saiu no jogo, foi pra Porto Alegre. Passou quatro, cinco horas ali comigo. Já voltou pra Curitiba porque tinha que trabalhar. Então, assim, família sempre em primeiro lugar. Sempre presente, sempre de bom humor, sempre alegre. Assim, o lado que ninguém imagina, né? Que aquele cara sério, o professor, né? Ninguém imagina como ele era fora, assim. Inclusive, quando o Caio tá no Bahia, ele sai do Bahia porque aconteceu um assalto com você em Porto Alegre e você tava indo pros Estados Unidos. Ele falou, vamos morar com meus filhos lá. Isso, foi... Teve a situação do assalto em Porto Alegre. Nisso, eu tava já pra ir pros Estados Unidos em janeiro. Acabei antecipando. Decidi ir já logo ali, logo depois. E nisso ele falou, não, vou ficar com a minha família, dar uma força. O Matheus já tava lá também. Ficar mais próximo da... Já que iam estar uns dois filhos lá, decidiu ir, ficar próximo da gente uns meses. 70 dias no Estados Unidos. E aí depois voltou a trabalhar normalmente. Luísa, vamos mostrar aí pro pessoal o que é esse Caio Júnior dos bastidores que a gente tá falando. Tem alguns videozinhos aqui da família, do celular do Caio. Olha o Caio cantando com o Gabriel. Eu pensei que era só eu que tinha vontade de cantar. E que música é essa? Não sei, só sei que ele cantava essa música assim. Essa aí é muito boa. E vocês adoravam, né? Dá susto. Essa aí é tradicional. Ah, ele quer dar um susto. Não te pegou apenas. Não te pegou apenas. Tem mais um susto agora e vai ver mal. É, esse aí era o clássico. O que é o meu trabalho nessa casa? Oh, meu amor. Só isso. Vai ver. Você é traída. Ah, cúmplice. Não é, foi cúmplice. O empacotador de caixas. E uma aí pros meninos é o seguinte. Mostrar as caixas que eu fechei. Até porque eu ganhei em Toledo uma vez no concurso o maior fechador de caixas, assim, mais rápido da história do Oeste do Paraná. Ótimo. Sem rasgar. Sem rasgar. Meninos, e depois, assim, pô, teve uma carreira brilhante. O mundo árabe deu, além de uma tranquilidade para trabalhar, sem aquela pressão do futebol brasileiro, também deu uma independência financeira. Mas o Caio buscava, ele queria reviver o que ele tinha vivido com o Paraná Clube, né? De levar um time de menor expressão para a Libertadores. E aí que surgia a Chapecoense da vida dele. Acho que era um momento que ele estava, assim, uma paz cristalina, né? Uma coisa, assim, feliz com aquele momento, né? É, ele volta, né? Do mundo árabe, acho que tinha sido duas temporadas no Al-Shabaab, de Dubai, daí volta em 2016, né? Isso. Que foi direto, foi direto depois do Al-Shabaab. Do Al-Shabaab. Saiu o Al-Shabaab. Então teve um período ali de dois meses, provavelmente, que era na época reta final de estadual, né? Isso, ele acertou em junho. Isso. Já foi o 5 de junho, quando o Guto foi para o... Isso. Para o Bahia. Para o Bahia. Aí, o que que acontecia? Naquela época, eu acho que tinha até possibilidades de, se eu não me engano, era Fluminense ou Vasco, alguma situação assim. E tinha a situação da Chapecoense, né? Daí a gente, me lembro, a gente ficou bastante tempo pensando, assim, bastante tempo que eu digo, alguns dias ali conversando. E aí ele falou que, né? Que queria pegar o clube, que se identificava muito com a cidade, que via boa probabilidade para poder fazer um trabalho um pouco mais duradouro. Porque estava... Está próximo da família dele também, né? Está perto da avó, né? A mãe dele, né? Estava morando em Pato Branco. Então, era tipo... Era um caminho onde ele sentia que ele ia conseguir, depois desses anos fora, voltar para o mercado aqui e fazer um trabalho um pouco mais longo para que pudesse realmente mostrar, né? E acabou que foi isso, né? Então, foi uma decisão bem especial, assim. O Gabriel estava morando nos Estados Unidos, mas conseguiu vir e ver o jogo ali na Chapecoense. É, eu peguei... Na verdade, ele acertou em junho e aí eu voltei para os Estados Unidos mais ou menos em meio de agosto. Então, esse período de julho e agosto foi o que eu consegui acompanhar aqui pessoalmente, né? Depois estava com passagem comprada para vir assistir a final no Couto, que infelizmente nunca aconteceu, né? Tinha mudado todas as minhas provas lá. Era final de época de provas da faculdade, tinha antecipado tudo, estava tudo certo. No dia que eu... Na manhã, de manhã, eu antecipei a passagem, fui dormir e na madrugada foi o acidente. Vamos pôr umas imagens aqui lá de Chapecó, Luísa? Tem aqui, ó, os primeiros passos. O dia que a gente chegou lá, Matheus, lembra? Você estava junto? Lembro. Os primeiros passos na Avena Condá, conhecendo o gramado. A gente foi numa comitiva, aquele comitiva de carro, né? Sim. O campo está ruim, né? Eu ia falar isso, mas eu também tinha chave. O que mais que temos? Aí, ó, aqui quando o jogo contra o São Lourenço, a torcida chegando no estádio, é o jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. E a torcida fazendo uma recepção. Está vendo o ônibus. Estava fora, essas imagens são minhas. Aqui é um momento depois do jogo, Matheus, lembra? A gente chegando na churrascaria e... O cara desceu do carro, veio toda a torcida se movendo. Esse vídeo aí, no dia seguinte, já tinha 500 milhões de anos a sucesso. O acidente passou de 5 mil reais. A cidade feliz, né? É, esses momentos eu ia esquecer. E ficou legal porque está gravado, né? É, acho bacana isso. Sabe com o celular que eu fiz, essas cenas aí depois eu derrubei a minha piscina. É, que tinha... Isso que eu tinha publicado no Facebook. Muito legal. Acho que ele nem pagou nada nesse dia aí. Uma festa grande na churrascaria. Deixa eu aproveitar aqui, agradecer os nossos patrocinadores, né? Tempo de Minas, o melhor restaurante mineiro de Curitiba. Se auto-patrocinando, né? É o melhor restaurante mineiro em Curitiba. É isso. Aí sim. Queremos agradecer também a Imobiliária Líder, o nosso amigo Diógenes, que está sempre apoiando aqui o nosso programa. Convidar você para fazer a inscrição no canal, para ativar as notificações, e aí sempre que a gente coloca o programa novo no ar, você vai receber e poder acompanhar. Agradecer também o Bem Paraná aqui pela parceria. O Matheus, e me fala um pouco do... A gente acompanhou aí durante anos que... Essa questão depois na justiça, a indenização, a que pé que está essa situação hoje? Todas as famílias reunidas, receberam, o que tem para receber? Como é que está isso? É, existiu... Na verdade, já faz bastante tempo, né? Então, a gente tem uma situação ainda indefinida com a Chapecoense, mas a Chapecoense fez um plano de recuperação judicial, né? Então, se eu não me engano, agora começou a fazer alguns pagamentos a todos os credores, né? Então, acho que a recuperação judicial implica que existe uma redução no total da dívida, e aí está sendo feito um pagamento mensal para, acredito eu, para todos os credores ali de ações trabalhistas. Então, a gente ainda não tem uma definição, assim, existe também um processo nos Estados Unidos que visa ir contra a empresa do... As seguradoras. As seguradoras, né? Que daí é sobre o voo em si, então esse processo também está andando aí. Mas, pelo que eu soube, a diretoria que agora, se eu não me engano, até sai do cargo agora, na reta final do ano da Chapecoense, começou a fazer pagamentos aí de acordo com o plano da recuperação judicial para as famílias. Você sabe que o professor Levy, logo após o acidente, ele se ofereceu, né? Fui eu mesmo que liguei para o presidente, né? Para o Maninho, para ser o treinador da Chapecoense, de forma gratuita, sem salário. Que era o momento de querer ajudar, e também o momento de poder ir lá, cumprir o papel que o amigo Caio Júnior vinha desempenhando, né, professor? É, teve... São momentos assim que, né, a gente se coloca no lugar. Sim. Você imagina, então... Falei que não existe contrato, dinheiro, essas coisas, sabe? Mas, é... Ser humano mesmo ali, né? Foi uma passagem assim, inesquecível também. Legal que muitas vezes é esquecido no futebol, né, que os profissionais são seres humanos, né? Muitas vezes as pessoas acham que são máquinas ali que... Tem que ter resultado, que tem que ganhar, que não pode sentir, que não pode sentir pressão, que não pode ficar mal. É, bem, são os atletas... O futebol expõe muito também, né? Com certeza. Todo mundo assiste, todo mundo vê que... É Pelé, Garrincha, é Rivelino, é Messi. Esses caras são bilionários, entendeu? Sim. Milionários, né? Agora, a grande maioria de quem trabalha no futebol, a grande maioria ganha muito baixo, muito pouco. Essa é a verdade. É. Só quem está dentro é que percebe isso. Pessoal, quero aproveitar aqui mais uma vez, reforçar o convite, dia 14 de setembro, das 17h às 20h da Biblioteca Pública do Paraná. Então, o lançamento oficial da biografia Caio Júnior, O Ídolo, o Ser Humano e Sua Inesquecível Jornada. O Ídolo, o Ser Humano e Sua Inesquecível Jornada. O Matheus vai estar comigo lá, o Gabriel vai estar comigo lá, a Adriana vai estar comigo lá. Vamos estar batendo um papo, fazendo homenagem para o Caio, relembrando desse nosso querido amigo. E quem quiser, vai ter pré-venda já do livro no site oficial www.caiojúnior.com.br a partir agora já de quarta-feira, dia 29 de novembro, você já pode adquirir o seu livro ali, já fazer essa aquisição. Gabriel, muito obrigado pela sua visita aqui ao nosso estúdio. Eu, professor Levi, ficamos muito felizes em ter vocês aqui, poder lembrar um pouquinho do pai de vocês, esse ser humano fantástico, um grande amigo que a gente teve. Obrigado, Adri, obrigado, Levi, pelo convite. Aproveito também, Adri, para agradecer pelo trabalho incrível que você fez com o livro, realizando um sonho do meu pai. E é algo que, assim, que para o resto da nossa vida vai ficar uma marca muito, muito especial. E te agradeço muito por isso mesmo, porque poder relembrar, ter na mão tanta história dele, assim, é algo especial que as pessoas também vão poder conhecer um pouco mais quem ele era, como pessoa, não só como profissional, além da trajetória. Então, de verdade, é muito especial para a nossa família. Quero aproveitar para te agradecer de coração. Obrigado. Matheus, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês por abrirem esse espaço aqui, ao Levi também, obviamente, fazer essa lembrança, uma homenagem. Obrigado a você pelo trabalho, por toda a parceria de sempre. Esse obrigado não é só meu e do meu irmão, da minha mãe também, de toda a nossa família que vai ter essa memória para sempre. Ficou muito legal. Também já li algumas vezes, mas quero ler ele oficialmente. Então, vai ser um momento muito especial para nós, que é realmente um sonho que ele sempre tinha, sempre teve. E obrigado por nos receber aqui. Professor Levi, pegue por favor o burro com sorte ali. Vamos autografar esse para o Matheus, e depois eu vou mudar um para o Gabriel, porque só tinha falha na produção. Falha na produção. Autografe, por favor, professor. Um burro com sorte para o Matheus. E eu quero relembrar mais uma vez o apoio da Imobiliária Líder, do nosso amigo Diógenes, também do Tempero de Minas, e convidá-los para se inscrever no nosso canal. Assistam esse programa, assistam os anteriores, sempre tem muito papo descontraído, o outro lado da bola. Muito legal. Luísa, muito obrigado pelos bastidores, ao Evandro também. Obrigado ao Bem Paraná pela parceria. Adriano, você que é um cara distraído, que dia é hoje? 27 do 11. 27, 11 e 23. 27, 11 e 23? Isso. 27 do 11, 2023. O programa vai ao ar dia 29, daqui a dois dias. Olha aqui, ó. Maravilha. Valeu, Matheus. Obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigado. e até o próximo programa, O Outro Lado da Bola. O Outro Lado da Bola. Legenda Adriana Zanotto